E fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Moreca E mano, estamos aqui com mais um episódio, o nosso segundo, terceiro episódio de GTA V Vida Real Tá certo? E olha mano, como vocês pediram, aqui está a nossa nova Super Mega Mansão E lembrando pra vocês, hoje na quarta-feira, tá saindo agora o Vida Real, tá certo? Às 6 horas hoje tem Vida de Jovem, então dá uma passadinha, já tive suas notificações Se vocês quiserem, pra gente amanhã, na quinta-feira, ter outro Vida Real, a continuação desse aqui É bem simples mano, é só bater a meta de somente mil likes, beleza? Tá assistindo o vídeo? Já deixa logo o like fortalecer Se a gente bater mil likes até amanhã de manhã, tá certo? Uma hora da tarde, vai sair de novo Vida Real E na sexta-feira, olha só, vai sair de novo, beleza? Então aí, são 3 dias de Vida Real pra vocês Então basta bater a meta, tá? De mil likes, que é isso aí mano, tranquilo? E ó, já vamos começar aqui nosso episódio de hoje, tá? Vocês estão ligados mano, que tipo assim, a gente comprou essa mansão Tá certo? Vocês pediram, eu perguntei E a maioria esmagadora escolheu essa mansão aqui pra ser a nossa nova casa Lembrando mano, isso aqui não é Vida de Jovem, é Vida Real, é completamente diferente E a gente a partir de hoje vai morar aqui nessa Super Mega Ultra Blaster Mansão Que mansão linda que vocês escolheram mano O problema é que ela é um pouco pesada Então, de vez em quando a gente vai entrar, não vai ficar entrando muito Porque senão vai travar tudo mano Então, essa aí é a nossa nova mansão, beleza? A gente tá num local aqui muito alto, velho Olha isso aqui Deixa eu subir aqui um pouco aqui Cara, esse local aqui é muito alto, muito alto mesmo E tipo assim mano, não combina Deixa eu descer aqui um pouquinho Não combina, na moral, essa MT-03, ela é top Ela é muito linda, é uma moto muito linda Deixa eu ver quem tá achando aí Ixi, olha quem chegou aí ó Se não foi o Fernando, falar pra ti aqui o bagulho aqui ó O Francisco, a nossa nova mansão, o que tu achou da mansão aí ó Bonitinha? Achei da hora E ela fica num local estrategicamente assim, bem bacana né Próximo das plaquinhas de Hollywoods Vamos até descer aqui logo aqui pras plaquinhas de Hollywoods Hollywoods Way E olha galera, é só falar aqui mais uma coisa Ô Francisco Moura, tu conhece algum local que vende carro aqui? Morato Morato Morato, porque eu acho que não combina Tipo assim Eita, levanta aí papai Tropecei, tropecei Tropeçou né Caraca, os placões aqui devem ficar bonita não Deixa eu descer aqui Ô tem uma escadinha ali, vem aqui, vem aqui Eita, calma aí, eu quase caí aqui ó Vamos aqui na manhã aqui ó Eita, tá devagarzinho aqui Eita, quase que eu caí de boca aqui ó Deixa eu pular aqui ó Chaco Fly, foi Rapaz, aqui tá bonito o bagulho Na noite aqui deve ficar bonito aqui ó Ei Ixi, que foi doidão Deixa eu subir aqui Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe Rapaz, esse local aqui é muito alto velho Olha só Tu é doido Correria aqui tá brava Vamos lá Tá na correria aqui Olha só Francisco Rapaz Top né A vista aqui tá bonita, viu Cidade grande Bagulho louco, viu Ia ser massa a jogada aqui, não é não Tu é doido Fala, você tá brincando Vamos fazer o seguinte Ô Francisco Liga aí Fala o bagulho pra ti aqui ó Você sabe onde é que aqui na cidade Vende Ó, ó quem tá vindo ali ó Quem? O Eurocopter, ó lá Ó quem tá ali Seu parceiro Ó o Eurocopterzão ali ó Ixi, ó O cara passou Ih, bichão Mas é, ô Francisco Fala pra tu aí ó Cadê? Ó Quem é? É o TJ Dá um berro aí Dá um berro aí Chama ele aí Ô TJ Boiú Boiú É Boiú, é? Não, é que eu gosto de chamar as pessoas de Boiú Chama ele aí Olha ele tá subindo Ele tá subindo aí ó Boiú É Boiú Fala pra tu aqui ó Francisco Tipo assim Eu acho que aquela moto ali não combina com a minha mansão, entendeu? Mansão nova Eu acho, posso ser sincero? Hum Eu acho que você devia lançar uma moto Tipo assim, de corrida, tá ligado? Uma carenada Tu acha uma boa? Eu acho E aí mano E aí TJ, beleza? Tranquilidade? Tá querendo se matar? Não, não, a gente só tá passando tempo aqui ó Tá de boa Deixa eu falar, tu conhece algum local aqui que vende carros esportivos, carros de luxo? Conheço Pô, vamos dar um puninho lá Porque tipo assim, eu acho que não combina né Tipo, eu tô com uma MT-03 Assim, não desconsiderando a moto né A moto é bonitinha, pá Mas pô, olha a mansão ali véi Como é que tá Pô, alto nível, high level, entendeu? Por causa de luxozona no meio da selva, tá ligado? É lá no lado do Choice, mano Choice tem vários carros e motos de luxo É esse aí mesmo Aí valeu em luxo Ih, olha aqui chegou o que é esse cara aí Ih, olha aqui chegou o Lucão aí ó Quem é esse cara? É o Lucão, pô E aí, Boiú E aí, Boiú Tá fazendo aí Então vamos fazer o seguinte É a loja da onde, TJ, que tu falou? Do Choice Do Choice Então vamos descendo lá todo mundo E vamos pra essa loja aí do TJ Tu falou aí, do Choice Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá dar uma olhadinha E aí, Lucão, tranquilidade? É, mano Depois eu vou te mostrar aí Nossa casa aí, ó Depois a gente vai Pode descendo aí, galera Pode descendo aí, ó Tá dificuldade pra descer, parceiro? Pra primeiro eu tenho medo Vai na mãe, é isso Porque se a gente cair aqui É direto pro hospital Cuidado, doidão Aqui a gente vai direto pro hospital, senhor Vai É guaciu Vai na mãe aí, vai na mãe aí, vai na mãe Vai, galera Eu vou esperar vocês descer, velho Ó o outro ali descendo Ó, já desceram ali Ixi, meu Deus Só vi Descer aqui, ó Descer como? Rapidinho, ó Só no... Só no Check-off-lies Vai Vai, vai E eu? A gente vai no carro de quem, hein? No meu, no meu, no meu É, no meu carinha que tocou Pega lá, pega lá teu carro de safari Calma aí, vamos todo mundo junto aí Fica aí, espera aí Vamos aí, espera aí Deixa ele descer com o carrinho dele aí Pra gente ir todo mundo junto O carro dele só tem dois lugares Ah, é fake Que esse carro dele, né? A gente olha assim pro carro Pensei que dá pra botar uma renca de gente Mas na hora Só dois, só dois Propagando ganhosa, cara Para com isso aí, parceiro Você tá doido? Contando pra ele lá Olha aí, ali, ó Então Rapaz Quase que ele leva todo mundo embora Quase que ele leva todo mundo embora Eu vi esse cara Leva pra todo mundo Vamos lá Vamos lá na loja do Hatch-O-Fly Da onde? Longe do cara aí? Choice Choice Vamos lá Vamos lá na loja do Choice Bora, vambora Rapaz, o Caboclo Cuidado, doido Cuidado Porque eu tenho a moa vida, parceiro Eu tenho a moa vida, beleza? Relaxa, pô É, tranquilo Você joga no Hatch-O-Fly? Ah, né Essa daida Essa cara tá tirando de grandão Só pode Vamos ver lá Vamos ver lá Achei lá e a gente pergunta o nome do cara lá Acho que é aquela Lady Skinner, ó Ele mandou um áudio aqui falando o nome da loja Qual foi o nome aí? Ó, escuta aí, escuta aí É, vambora Depois eu encontro vocês lá no Choice Ixi, no Choice Ele falou que Eles contam depois no Choice? É Será que ele deu algum... Ih, rapaz Acho que ele e o Lucão Acho que foi pra algum outro lugar Por onde é que tu acha que eles foram? Será que eles bateram a moto e morreram? Tu é doido Tu tá ligado que tá na contramão, né? Tu tá te achando que esse carro aqui Mas tá na contramão, né? Não tô, não O acete tinha no chão Não, não tô O acete tinha no chão Tu tá ficando é doido Eu tava vindo ali com tudo ali, ó Esse aqui, ó Loja do Choice Acho que é esse aqui, ó Estação logo aí, fi, ó É aqui, é aqui, meu amor Calma Não bota na vaga de deficiente Eu sou um defi? Não, não Ô, doidão Tá louco? Ué Ó a minha cara Vê se eu sou no... Pai, se a polícia passa aqui A gente tá lascado, viu, doidão? Relaxa Vambora Vamos entrar aqui Ele vai olhar pra mim assim, ó Vai falar Pode deixar aí mesmo Pode deixar aí mesmo Vamos aqui dentro, ó Na loja do Choice Sério, tomara o cara seja Comprar assim, só assim, ó Só Eu vim comprar um com a roxa também, sabia? Pss, cara, é doido Ô, bebido Olha ele aí, ó E aí, Choice, beleza? Tudo certo, hein, meu dedo? Pera aí, qual de vocês dois que é o Choice, hein? Eu sou o Choice Ah, tá aí Esse outro aí é quem? É seu pai? Esse é o avô dele Se dá um sustento É o Choice O Choice e o Choice O negócio é o seguinte Tive uns amigos meus aqui Que me deram essa referência da loja E eu vim aqui dar uma olhadinha Nos carros de luxo Tô com uma granazinha sobrando aí E pá E eu tô querendo comprar Eu queria ver o que vocês... Tá cheio do dinheiro? É, tô com um saco de grana aí, entendeu? E aí, rapaz Tô querendo ver qual é o seu nome Rapaz, eu gostei dessa tua patete aí, viu, Choice? Eu vou comprar aqui também É que é pá piloto de fuga, entendeu? Caraca, gostei do chinelinho dele aí, ó Tá se achando do chinelinho aí, ó Croquete, né? Croquete Caraca Ô, bebido Vou te mostrar todos os carros que ele tem aqui, entendeu? Beleza, vamos lá Dá uma olhadinha nos carros aqui, ó Deixa eu ver aqui Vamos analisar Primeiramente, menino Primeiramente, primeiramente Nossa Mercedes, ela é 45 aqui Com 45 pontos com a M E 3.0 km por hora, entendeu, rapaz? Cara, tá muito lindo Essa 45 Rapaz, dá uma entradinha ali Entra com força ali Entra com força ali Deixa eu entrar aqui Com licença, com licença Tá, tá Entra com força ali, rapaz Caramba Ela vem até com DVDzinho, né? Pau, aí Exatamente Isso aí é computador de bosta que fala, meu querido Isso aí é coisa de pobre não, viu? Não, tranquilo, tranquilo Humildade sempre Humildade sempre, parceiro, aí Mas aqui, ó Esse DVD aqui, dá pra colocar um toca-fita? DVDzinho, dá pra colocar? Não, menino Como eu tô falando pra você Isso aqui é coisa de rico Não é coisa de pobre não, rapaz Beleza, então Cadê o Francisco Mucato? Agora sai do carro aí Sai do carro aí Ô, Francisco Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, rapaz Deixa eu ver aqui, ó Esse aqui é um Mustang Eleanor Entendeu? Eleanor Esse aqui é um Shelbyzão, viu? Repete comigo, repete comigo Eleanor Ele, ele, ele é dor Eleanor Eleanor Isso aí, rapaz Olha aí, ó Fala aí, Duda Resistente, entendeu? Calma aí, calma aí, calma aí Já já tu fala aí todas as coisinhas Lataria resistente Pode andar por cima Rapaz, o cara é doido Rapaz Agora entra aí, entra aí, entra aí Rapaz, o caboclo aguarda, né? Sente, sente Sente o carro vibrar Sente o ronco É, rapaz Deixa eu acelerar aqui, pera aí É clássico dos clássicos, rapaz É clássico dos clássicos Gostou, né, rapaz? Gostou, né? Mas não dá leite, não Só tem ideia no mundo Rapaz, bichinho É bruto, viu? Curte demais E esse aqui? Escutou o Chice, né? Caraca, esse aqui tá muito top Velho, olha isso aqui Será que é um Nissan 360Z, rapaz? Rapaz, esse aqui tá luxo Melhores carros Pra você equipar para drift E ossos, enfim Entendeu? Não, mas ó Entra aqui, entra aqui Fala uma coisa pra ti aqui, ô Chocin Entra aí, entra aí Entra aí Pera aí, pô Vou entrar Rapaz, o caboclo afobado Entrei aqui, ó Eguace, ó Esse aqui o banco tá mais pra trás, ó Da hora demais, ô Chocin Ô Chocin E foi, rapaz E foi, é um carro bem equipado Eu não quero um carro assim pra correr, não Entendeu? Só quero um carro mesmo pra luxuar, entendeu? Pra dar luxo, entendeu? Porque eu... Então eu tenho aqui, ó Achei aqui, ó Achei aqui, ó Mas esse aqui tá bom, viu? Porque eu não quero nem correr nem nada Eu quero só mesmo ficar... Ô Maurício Nosso Bentley Nossa Ô Chocin Só tem um na cidade, meu parceiro Pera aí, calma Deixa eu ver se eu quis Vou lhe resolver Que negócio aí, viu? Vai lá, resolveu lá Depois você volta aí, rapaz Beleza, beleza Valeu aí, Chase Ô, menino Oi, fala aí, fala aí Nosso Bentley aqui O carro de luxo O único carro de mais luxo Que a gente tem aqui é ele, entendeu? Caraca, esse Bentley tá muito luxo Esse aqui é um carro que é o único na cidade Você vai ter Você vai ser o único que vai ter, entendeu? Arrasar corações aí Pra comer muito, você sabe, né? É, não Pode entrar nele e fazer o teste aí, ó Entra nele, entre, entre, entre Ah, esse aqui tá bruto, esse aqui, viu? Calma aí Entra aí, rapaz Calma aí, tô entrando, rapaz O cara É, qual a senhora? Vou até entrar aqui contigo aqui Pra passar a marcha pra você Ele é automático, parceiro? Tem até o porta-coposinho aqui, ó Eu sei, rapaz, tem que botar o dedinho Os acessórios aqui Tudo certinho, bonitinho Rapaz, eu tô gostando desse aqui, viu? Bentley, Bentley Caraca Repete comigo, repete comigo Bentley Bentley, Bentley, Bentley Isso aí, rapaz, isso aí, isso aí Caraca, ô, esse aqui tá luxo, viu? Gostei demais desse aqui, mano Na moral mesmo, viu? Esse aqui tá bom, velho Olha isso aí Gostou? Pode levar aqui a sua Demais, pô, tá Ixi Eita, carro da polícia Ixi, rapaz Volta aqui, rapaz Volta aqui, rapaz Ih O que foi? Falei, rapaz Falei, falei O que foi? Tá que tá atrás de você, né? Não, 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 pô Os caras colocaram na vaga errada lá Olha lá O que foi, dedão? O que foi, Francisco? Que diabo é isso daí? Ô, parceiro, ô, parceiro Deixa o carro ali O que tá andando no meu carro aí? Eu comprei lá Contra o vendedor lá, noite Ô, polícia Qual é a diferença aí? Qual é a diferença aí? Tá roubando o meu carro aqui, polícia Não, eu comprei Contra o vendedor lá Eu comprei, eu comprei Calma aí, Tioz Eu comprei Pode bater, pode bater Que é vagabundo Eu comprei, eu comprei Olha, não tem nada a ver com isso, não Tem nada a ver com isso, não Viu, Francisco? Eu comprei, eu comprei Tá aqui no meu bolso Ih, rapaz Vai até passar pra cá Aqui, ó Pra não tá com fusão pro lado aqui, ó E aí, parceiro Ô, Tioz, vamos conversar aqui Na hora dele, deixa ele se resolver Com a polícia aí, beleza? Vambora, vambora Deixa ele picar o pau nele lá Eu comprei Eita Rapaz Aí, ô, Tioz Vai querer levar o Bentley? Rapaz, eu vou levar o Bentley, viu? Vou levar o Bentley na tora Como é que vai ser a forma de pagamento aí, meu querido? Depósito bancário Entendeu? Depósito bancário Depósito, transferência total Agora, agora, agora Vou até puxar o salazinho aqui, ó Pera aí Deixa eu puxar o salazinho Que foi? Que foi? Ô Ele tá comprando aqui, ô, policial Vou botar aqui, rapaz Até a minha toquinha aqui Ele tá te confundindo até hoje Ele tá te confundindo aí, pô Olha, ó Vou botar aqui, ó Fazer a transferência aí Vê no teu salazinho, ó Vê no teu salazinho, ó Dá uma olhadinha no teu salazinho Vou fazer a transferência agora aqui, ó O valor O valor é quanto? 980 mil dólares Eita Salgado, meu parceiro É o Bentley, né, parceiro Isso que é o quê? Isso que é o quê? Que andar de luxo aí Começa Pera pra quem é isso Isso que é o quê? Pô, o grana tá alto aí, viu? Pronto Vê se já chegou aí Boa, 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 rapaz Boa, boa Bentle é seu Pega aqui a chave na minha mão aqui, ó Pronto Pega na minha Pega na minha Pega na minha Tô em balança? Aê, mano Pronto aí, ó Beleza, parceiro? Beleza? Tá aqui com o pai Já é, rapaz Bora lá, bora lá, bora lá Parabéns pela compra aí, meu parceiro Parabéns pela compra aí, hein Será que a polícia vai lavar minha minha? Cadê? Ih, rapaz Tá mentindo Vai bola com o carré, ó Vai bola com o carré, ó Rapaz, foi Pelo amor de Deus Tá aqui de voando Eu tô frio Rapaz, vai dar Eita, estourou o pneu Rapaz, eu vou Rapaz Deu confusão isso aí, mano Fala aqui com o polícia ali Vai atrás, vai atrás Central, central, reforço Ih, rapaz Vai dar ruim pro Francisco, ó Caraca, velho Aê, tioz Ruba Rapaz, acho que deu confusão aí pra ti, não deu? Rapaz, o cara roubou meu carro, entendeu, velho? Vai lá, vai lá, vai lá Rapaz O bagulho tá O pô, adeiro, lançou lá fora, lá Eu vou Tioz, foi o povo fazer negócio com a tiga aí, viu? Eu vou indo nessa Beleza, beleza Tamo junto aí, valeu Pode seguir seu rumo aí, mano Valeu, caralho Que confusão, hein, galerinha Tá doido A polícia ainda aí com tudo Ixi, a polícia foi embora Maluco do céu Olha a confusão que deu Tu é doido Isso gerou muita confusão Mas eu vou fazer o seguinte, ó Vou picar a mula lá pra minha mansão Beleza? Levar o carrinho novo aí, galera E, ó Desloque o que vocês acharam aí do carro novo, mano Deu uma nota de 0 a 10 aí Tranquilo E outra Vou fazer uma festinha na mansão pra comemorar Tá certo? Casa nova Carro novo Ó, vou fazer festinha Tranquilo E é isso aí Vou só esperar o Francisco Que resolver esse problema com a polícia dele Isso é, se eu não for preso, né Vou até ligar depois pros moleques Mas é isso aí Galerinha, vou Olha pra gente chutar dela Eu vou finalizando o vídeo aqui, galera E deixa pra próxima aí, beleza? Tamo junto aí, mano E até mais um vídeo Valeu